Fala, Gastronquilo, quem é gastronquilo com mais um vídeo e o chat pediu, implorou e eu tive que caixar no jogo, tá ligado? Eu tive que comprar um packzinho interessante de 50 conto, me dá 20 tiros, me dá tiro de facção, inclusive uma dica aí pra galera Essas moedas de facção, você pode selecionar aqui o elemento e só vai vir herói do elemento que você quiser Eu tô com o elemento elétrico aqui, pra quê? Pra pegar o boneco elétrico, né pô, pro meu time Aqui eu tô, qualquer coisa, cara, eu tô preocupado Aí, ó, aí tu fala pra mim, cai, e aí? Mano, é o seguinte, vão ser literalmente 30 tiros, tá ligado? Eu não vou dar 10 tiros únicos, nesse jogo você tem que dar tiro de 10 em 10 Porque quando você dá tiro de 10 em 10, você garante no mínimo um lutador rank B ou A, tá ligado? Entendeu? Então tá aí, o pack que eu comprei foi esse aqui, ó, eu fui em shopping Aí você tem os privilégios aqui, de quanto mais você caixa, mais feliz você fica Então, eu fui aqui nesse e comprei, ó, são 12 tiros da facção, mais 20 tiros do arcade Mais alguns cristais, né? E XP de maestria, pro próximo livro depois, já já eu vou conseguir Marcos! Bem-vindo ao Baby Chips! Ô louco! Salve Sky, olha aí a galera tentando me reembolsar aí pela loucura que eu vou fazer Então vamos começar, mano, eu tô com medo, porque ultimamente tá duro, tá ligado? Eu vou esperar aparecer, pronto, Bizon apareceu Ai meu Deus, Bizon, Bizon, eu quero dois Bizon em campo Cara, posso pedir só a Helena? Eu só quero a Helena Melhor raio! Eu garanto, cara, quando... Ô, mais um! Helena! 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 Ó, tá bom, maior código, não tinha De fogo, eu não vou reclamar Bom, é bom pra fazer o combo que eu precisava Ok, ok, beleza, só um Tranquilo, tranquilo, eu tô calmo Vamos lá, esse cara, se eu não me engano, fechou o combo com... Cadê? Cadê? Ele fecha o combo com o cara aí, ó Ó, ó Opa, aqui, ó Fechou, ué, mas aí eu não uso ele Aí eu fiz... Ué, brincadeira Belcente também, salve o Belcente! Deu merda então já, rapaziada E aí, Davi? Vou tirar Calma lá, calma, calma Eu tô... Já recuperei seis reais aí, rapaziada E ainda veio o Belcente aí, deu membro Bora, vamos lá, lá vai Tem spoiler Brilhou, brilhou, no mínimo me dá um Me dá um no mínimo Ô, calma, calma É novo, é novo, quer saber? É ele, é o Bison Abel Cara, eu não vou reclamar não Eu precisava do Abel Sem meme O Abel, ele comba com o Zangif Aí agora eu tenho mais HP, tá ligado? Meu tanque tá mais tanque Ok, ok Gostei Eu gostei Aí tu vai falar, KF? Não, eu vou mostrar Eu vou explicar Ó aqui, ó O Zangif agora Caralho Caralho, Abel comba com quem, cara? Haha Caralho Pô, jurava que o Abel combava com alguém, pô Ah, o Abel combava com o Ryu Uh Sirilão também renovou mesmo Cara, o Abel O Abel combava com o Ryu Calma, calma, calma Eu ganhei 1.500 de vida e 100 de ataque Ótimo, beleza Tá tranquilo Agora eu... Mano, agora eu tenho que lançar Aqui, é Véi, eu quero o Ryu O Nervoso Eu quero... Ué, só vem esses aqui? Aqui, ó Eu quero o Ryu Nervoso Eu quero o Zangif Mas 5 membros de presente do Ciri Vamos... Ah, eu fui Enquanto eu recebo o membro de presente Eu já meito a bala E... Meu Deus Será? Foi triste Por favor, não fala que foi... Ai, tu pensa Tomou no cu Se lascou Por isso que eu não cacho Calma Vamos ver se eu mamei Porque parece que eu mamei Mas talvez eu não tenha mamei Tá ligado? Tem um... Tudo tem um porquê Ó Eu vou agora ir despertar E olha só quantos personagens de raio Eu tô indo pra despertas Tá vendo? Olha só o que vai acontecer agora Olha Tá vendo? Eu vou ver aqui nos raios Eu posso pegar E despertar Olha Olha só Ó Olha só Agora eu posso pegar o Zangif E toma Ué Isso não posso ainda não Ezequielton me deu um real também Cara Obrigado Ó Vamos reembolsar Eu mamei Vamos reembolsar rapaziada Que aqui deu Ó Parece que deu merda Mas cada tiro nesse jogo Cada tiro nesse jogo É bom Eu vou explicar Eu posso te explicar Você no vídeo tá Cai Já era Cara Ó Ó Eu vou te explicar Eu Cada vez que eu dou um tiro Eu pego food Que vai me auxiliar Em deixar meus personagens mais raros Muita gente pensa Cai Eu vou pegar meu diamante E vou jogar Eu vou comprar aqui Tá ligado? Eu vou comprar Eu vou comprar aqui Os itens Não vale Talvez até vale Mas eu vou explicar Por que não vale Na minha concepção Os itens são temporários Quanto mais você passa Na fase Melhores os itens Você vai pegar E o jogo vai te dar Muito item bom Tá ligado? Pra mim diamante Você gasta aqui Todos os dias aqui E depois É Aqui também né Onde Cadê? Aqui nesse evento Que tá tendo os packzinhos diários Pra comprar né No dia 3 vai ter mais um aqui Dia 4 outro E assim vai E também No tiro Porque o tiro é eterno Mesmo que você mame Uma hora Eu vou tirar minha câmera Pra vocês verem Uma hora Essa lista de desejo aqui Vai ficar no topo Tá ligado? Aí você vai conseguir Um gratuito E eu digo mais Cada vez que você pega food Você ganha Recompensas Como assim? Até o herói verde Olha só Até o herói verde aqui Ele Ele te ajuda Ó Eu tô ganhando Recompensa O herói verde Ele tá me dando Bolinha roxa Moeda Essas coisas vão ser úteis Tá ligado? Olha só Olha só Olha só Olha só agora Vou em loja Ó Eu já posso Olha aí Olha aí Me dei bem Agora eu posso Agora eu posso vir aqui Ou ser grid E pegar Um herói de grauá Ou eu posso tentar aqui Pegar Vários desse Pra que Eu consiga upar alguém Eu vou ser maluco E vou pegar um herói de grauá E eu vou embora É Vou em bolsa Agora Olha aí Sumonei E toma Então essa foi a grande sumonada Foi Foi ruim Não Foi boa Não Por quê? Era melhor Nunca ter acontecido Era Tá ligado? Mas aconteceu E aqui é maturidade Não dá pra voltar no tempo Ainda Então A gente vai manter É Essa aí Espero que tenham gostado Vai ter mais vidro de sumonada? Não sei Mas vai Vai ter mais cast no jogo? Provavelmente não Mas eu vou jogar Vou Eu vou jogar Vou pegar top No mínimo eu pego top 50 Um dia eu pego top 50 E vocês vão falar Caralho Kai Valeu a pena? E eu vou dizer não Mas eu vou pegar Valeu rapaziada Deixa o like